O que foi isso? Foi um barulhado. Foi? Acho que foi lá fora. Eu acho que caiu um raio no telhado, gente. O que tá acontecendo aqui? Caiu um raio no telhado, Luísa. Tá, Fábio, a gente conversa. Eu já fiz de tudo pra essa criatura acordar e nada. Coitadinha, vai ficar cheio de dores quando acordar. Por que ela não se ajeitou na sala de artes marciais como todo mundo? Deixa que eu vou. Dóris, minha filha. Ô, minha filha, Dóris. Ô, minha filha, acorda. Acorda, Dóris. Sou eu. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Ai, meu pescoço. Por que vocês estão olhando pra mim desse jeito? O que é? A minha maquiagem está borrada. Os meus cabelos estão péssimos. O que está acontecendo? Ai, meu Deus, que dor nas pernas. Eu quero um toalete imediatamente. Dóris, Dóris. Por que pelo menos você não se deitou? Imagina uma Simone de Andrade flagrada, deitada como uma indigente em plena malhação. Olha aqui. Vocês três. Se contarem alguém que me viram, eu mando matar os três. e da forma mais dolorosa e cruel. Ai, você vai, graça. A burra é de barra. E aí, você vai, graça. E aí, você vai, graça. É, o que houve você tem aí na cidade? Vão, dê-me. Vão, dê-me. Ai, rapá, não é brincadeira não, mas tô ronca pra caramba, hein, Mocotó. Que ronca, que ronca, que onde? Ronca sim, Mocotó, parecia até um porco. Ô, ô Quarto Bisoli, ô Bisoliú, tu se liga, ô pirrado. Você que tem uns culé que dá pra sentir daqui. É ruim, Mocotó. Passo desodorante no meu pé todo dia. Então aumenta a carga, dá a carga dupla. Dormiu bem, Romão? Mais ou menos. Tava muito chateado com você. O senhor Romão já te disse que era só linda. Mas você é linda e eu não tenho como ficar com raiva de você, né? Luís, eu sonhei com um barulhão essa noite. Ah, foi. Foi sonho não, Fabinho? Eu também escutei, cara. Foi lá no telhado. Nossa, foi um estrondo horrível. Você tem certeza que você não escutou nada? Nada, garantinha, Júlio. Dormi feito uma pedra. Pelo menos você descansou, né? Você tava tão nervosa ontem. É, você que me acalmou, Júlio. Nossa, café na cama. Ah, você merece muito mais do que isso, Júlio. Você sabe que eu te adoro, né? Poxa, Bruno. Eu que te adoro muito, muito, muito. Obrigada, viu? Olha, tomara que esse estrondo não tenha danificado o telhado. Porque senão, realmente, você vai ter dor de cabeça hoje. Ah, tomara, tomara. Tem um buraco aqui, sim. É, com certeza foi a chuva. Eu vi na televisão que foi uma tempestade muito violenta. Várias casas desabaram aqui no rio. É, o rio não tem condições de suportar uma chuva. E eu acho que a minha academia também não, viu? Olha, Joana, o estaco não foi muito grande pelo que eu tô vendo aqui. Acho que você não vai ter prejuízo, não. Melhor. Desculpa. Opa! O que é ali no meio do campinho? O quê? Lá no meio do campinho. É uma pessoa aquilo? Mas quem é? Gente, é um mendigo. Ele tá todo machucado. E agora, gente, o que eu faço com ele? Tchau. 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 Tchau.